Território Obscuro Olá amigos, vou trazer-lhes um relato de lobisomem da minha cidade natal Porto Alegre Rio Grande do Sul. Existe uma rua em Porto Alegre chamada Rua da Graça que fica no bairro Jardim Floresta. Há muito tempo se contam histórias de ocorrências sobrenaturais nesta rua e uma delas chama atenção pela quantidade de testemunhas. Um amigo morador da rua contou-me que seu avô presenciou uma emboscada para um lobisomem nos anos 70, que praticamente todos os moradores foram testemunhas. O ano era de 1973 e haviam naqueles dias várias evidências de um animal de grande porte que estava matando noite após noite os cachorros da rua. Os vizinhos se reuniram para discutir o assunto e constataram que havia algumas pessoas que chegaram a ver um cachorro preto enorme atacando um vira-latas numa noite anterior. Naquela época, alguns tinham armas de espingardas em casa e todos decidiram-se juntar-se para pegar durante a madrugada o tal animal e esconderam-se em cima de árvores ou até de muros. Deixaram dois cachorros soltos na rua, servindo de iscas, até que o bicho viesse ao encontro deles. A emboscada estava perfeita, só faltava o bicho aparecer e quando foi perto das duas da manhã, todos viram em meio ao sereno da noite a figura de um tipo de cachorro, completamente anormal e de altura absolutamente desproporcional. Começaram a atirar e um animal ferido corria pelo meio da rua tomando uma salaivada de tiros, vindo de várias direções, o que fez ele urrar de dor e acelerar sua corrida desesperada. Fim dado o momento, os vizinhos estavam apavorados, mas crentes que haviam dado um final a tal criatura que apesar de ter sumido noite afora, estava muito machucada e perderam muito sangue. Todos voltaram para suas casas após uma breve conversa entre eles e os curiosos que apareceram no meio da noite após o barulho do tiroteiro. No dia seguinte, ouviu-se logo cedo uma confusão na rua. As crianças que jogavam bola aos berros anunciaram a descomberta de um corpo próximo a um valão, um esgoto a céu aberto. O corpo era de um senhor de sobrenome Schultz, conhecido por todos pelo apelido de alemão. Ele era viúvo e vivia há muito tempo sozinho em sua casa humilde de madeira já envelhecida pelo tempo, com a pintura muito descascada, localizada no fim da rua. Ele era muito simpático e querido por todos, porém não era muito de conversa. Tinha o hábito de criar galinhas e ultimamente não se via mais nenhuma no pátio dele. Chamaram a polícia civil que levou horas para chegar. E quando chegaram, já haviam chamado também o Rabecão. O corpo estava crivado de balas e por isso todos estavam completamente atônicos, sem saber o que dizer. O caso foi manchete de rádio e jornais locais. E a polícia passou muito tempo tentando discernir a informação do tiroteio da noite anterior e da quantidade de testemunhas oculares que afirmaram sobre o tal cachorro preto enorme. Ninguém foi preso, nem indiciado. E o caso ficou no limbo do esquecimento devido ao desfecho sobrenatural que lhe apresentaram. Bom, esse é um relato que conto muito aqui pela minha região. Obrigado por narrar em seu canal. Tá aí galera, vamos aí a um segundo relato. Bom, era uma sexta-feira. Estávamos brincando como de costume. E aqui onde eu moro, Andréa Dina, interior de São Paulo, tinha bastante córregos. E eu e alguns amigos e os meus irmãos, íamos quase sempre pegar frutas e nadar um pouco. Um belo dia, fomos nadar, pois estava muito quente. Juntamos nós e um primo e fomos nadar. Até aí beleza. A gente foi, nadamos, pegamos frutas e mudamos para um outro córrego, que era um pouco mais distante. Se eu não me engano, dava uns dois quilômetros mais ou menos de casa lá. E como sempre, íamos em bastante gente. Costumávamos ir a pé. A gente ia conversando e rapidão chegávamos. Nesse dia, a gente se distraiu com o horário. Mas ficamos de boa, né? Pois sempre saímos tarde de lá. O meu irmão, Caçula, pediu para ir embora, porque ele estava já cansado. Chamei meus outros dois irmãos e primos para ir, porque já estava escuro. Juntamos e começamos a andar. Até nesse caminho, nada aconteceu. Até que, para chegar em casa, a gente tem que passar por uma grande encruzilhada. Eu nunca tive medo. E como eu disse, nada havia acontecido, porque a gente sempre passava por lá. Desta vez, algo não estava bem. Passando a encruzilhada do lado direito, tem um enorme clube. E eu senti uma grande vontade de cortar caminho. E eu disse, gente, para chegarmos logo, vamos cortar aqui. Está tarde. E se cortarmos, já saímos em casa. Tá até aí, beleza. Todos concordaram. Pulei o meu irmão, que tinha cerca de uns seis anos, não lembro bem. E o restante pulou também, o alambrado, e seguimos dentro do clube. Tem um enorme pé de jaca lá, e muito mato. E como estava muito escuro, e eu já estava com muito medo, não tinha como eu entrar em contato com os meus pais, ou alguém, para ir nos buscar. Sem dizer nada, para não assustar ninguém, continuamos andando. Do nada, o meu primo disse, já que viemos por aqui, vamos pegar uma jaca, porque que chegarmos em casa lá com a fruta, nossos pais não vão ficar bravos e bater na gente. Bom, até aí, beleza, subimos na árvore, e eles pegando a jaca. E eu fiquei sentado, em um galho, observando aquele escuro tenebroso. Até que eu percebi algo estranho. Um homem veio caminhando do mesmo lugar que a gente veio. E ele, vinha bem devagar, pulou o alambrado. Entrou atrás de um pé de macaúba, e deborou um pouco. Eu, sem dizer nada, fiquei só olhando. Achei estranho, e chamei meu irmão, e disse. Washington, desce aqui. Ele veio no galho que eu estava, e eu contei para ele o que eu tinha visto. Ele ficou apavorado. Esperamos um pouco para ver se o cara ia sair de trás do mato. E nada. De repente, ouvimos algo rosnar muito bravo. E ele saiu de trás do pé de macaúba. Veio em pé, em nossa direção. Credo, eu me arrepio só de lembrar. Pulei com meu irmãozinho, e em seguida o restante pulou. Corremos muito. E esse bicho, deu um uivo muito alto. Ficou em quatro patas, e correu em nossa direção. Eu não sei explicar como ele não conseguiu nos pegar. Ele tinha um cheiro horrível. Era preto pelos ceboças, era enorme. Não viu os olhos. Porque quando vimos mais ou menos o que era, corremos. Porque meus pais contavam muita história de lobisomem. E eu não sei como tive tanta força para correr carregando meu irmão. Pareceu que eu ia desmaiar. Era uma coisa muito feia que corria muito. E graças a Deus não pegou ninguém. Não sei como conseguimos pular o alambrado de volta. Não faço ideia até hoje como conseguimos se salvar. Bom, quando nós comentamos ainda, nos dias de hoje, dá medo. Porque parece que foi onde que aconteceu. Nenhum de nós saímos de casa tarde. E nunca mais fomos para aqueles lados. E o clube e o pé de jaca existem ainda. Bom, quando eu olho para lá, vem tudo na minha cabeça de novo. Eu não espero que ninguém acredite em mim. Eu só quis relatar o que aconteceu. Eu e meus irmãos sabemos o que vimos. Hoje o meu irmão caçula está com 22 anos. E ele ainda tem pesadelos com isso. Bom, espero que gostem do relato. Abraço a todos. Tá aí galera. Vamos aí a um terceiro relato. Venho aqui contar um relato. De um lobisomem lá em Bateguara e Alagoas. O relato aconteceu com a minha mãe e com o meu tio. Bom, na época ela tinha 10 anos. E o meu tio tinha uns 14. A minha avó trabalhava na casa de família para sustentar os dois. Em um dia de lua cheia, um lobisomem foi atrás da casa. Na época a casa era de barro e ele estava tentando cavar. E de repente bate forte na porta da frente. E escutamos um choro com o de recém-nascido. Minha mãe queria abrir a porta. Mas meu tio não deixou. E minha mãe disse. Mas você não está vendo quem é um bebê? Está chorando muito. Mas o meu tio era esperto. E sabia o que era. O bicho estava imitando o choro de criança. Para que eles abrissem a porta. E assim conseguisse atacar mais fácil. Bom, quando deu 5 horas da manhã. A minha avó chegou. E o meu tio disse para a minha avó. Que um bicho apareceu lá na porta chorando igual a bebê. Minha avó pegou minha mãe e meu tio. E foram embora daquela casa. Depois que a minha avó saiu de lá. Lá se mudou um casal de recém-casados. E em uma noite de lua cheia. Aconteceu a mesma coisa. Ele foi atrás da casa. Tentou cavar para entrar. E depois foi para a porta da frente. Chorando. E a mulher queria abrir a porta. Mas o esposo falou que não podia abrir. E ela dizia. Está frio lá fora. O bebê vai acabar morrendo. E o esposo disse a ela. Isso é assombração. Alguma coisa ruim. Não é bebê. Mas mesmo assim. Ela não obedeceu o marido. E acabou abrindo a porta. O lobisomem entrou e atacou os dois. E acabou matando eles. Bom. Após algum tempo. Os moradores da região. Deram fim nesse bicho aí. E diziam ser alguém bem conhecido na cidade. Um filho de um perfeito. Bom. Esse é o relato. Gostaria muito que você contasse no seu canal do Youtube. Obrigado. Gosto muito do seu canal. Está aí galera. Vamos aí a um quarto relato. Olá. Território obscuro. Venho aqui contar um relato. Que aconteceu há anos atrás. Eu era separado. E minha namorada também. Já tínhamos uma relação de quase três anos. Mas ela morava em um apartamento. E eu em outro. Ela então resolveu mudar-se para um outro apartamento. Após mudar-se. Ela dizia que vivia sentindo-se incomodada. Como se houvesse uma ou mais presenças nesse apartamento. Inclusive ouvindo uma respiração ofegante pelo apartamento. Eu particularmente não sentia nada de anormal nele. Mas ela dizia que ficava bastante insegura. Embora o apartamento fosse muito legal. Ela dizia que tinha alguns pesadelos. Chegando a acordar toda suada em algumas ocasiões. Uma vez disse que ouviu uma voz no corredor. Chamando o nome de Antônio. Outra vez ainda meio sonolenta. Sentiu um chute na lateral da cama. E a cortina do quarto. Algumas vezes balançava. Ou até mesmo. Esticava toda. Até quase o meio do quarto. Sem ter vento nenhum. Ou estando as janelas fechadas. Reclamava que a televisão ligava de vez em quando sozinha. Ouvia gemidos de mulher também. Ela me dizia essas coisas. E muito embora eu frequentasse com uma certa assiduidade o seu novo apartamento. Eu jamais havia presenciado nada daquilo que ela relatava. Eu ficava meio receoso de ficar acreditando naquilo tudo que ela dizia. Mas dava algum crédito a ela. Sem me envolver muito. Ela tinha o costume de viajar bastante. Então me deu a chave de seu apartamento. Embora eu não quisesse. Mas ela disse. Que era para uma emergência. Caso fosse necessário. Um dia. Ela me ligou dizendo. Que chegaria no dia seguinte. Por volta das 16 horas. E disse para eu passar lá. Mas eu estava enrolado com o trabalho. E disse provavelmente que não poderia ir no dia seguinte em nenhum horário. Pois iria viajar a trabalho. Ela ficou bastante decepcionada. Pois já não nos víamos há quase um mês. Porque quando um podia o outro não. Quando um chegava de viagem. O outro é que viajava. E senti que ela havia ficado bastante triste. Mas ela disse que ficaria por lá mesmo. E queria muito me ver. Ocorreu. Que no dia seguinte. Quando chegou às 18 horas. Recebi a notícia. De que os planos da viagem a trabalho. Haviam sido cancelados. Eu fiquei muito feliz com a notícia. Porque então. Poderia fazer uma visita. Surpresa para ela. Mas só pude sair do trabalho. Por volta das 22 horas da noite. E cheguei ao seu apartamento. Somente por volta das 23. Então embora não gostasse de ficar entrando em sua casa. Pela própria privacidade dela. Tinha ouvido dela mesmo. Que ficaria por lá. E estava triste por não me ver. Isso é que me motivou a ir lá de surpresa. Porque ela mesmo disse. Que chegaria de viagem naquele dia de tarde. E ficaria lá. Senão jamais. Teria ido de surpresa. Teria ligado antes para ela. Quando eu cheguei. Meti a chave na porta. E entrei pelas portas do fundo. Estava tudo apagado. Saí da cozinha. E fui me encaminhando para a sala. Tudo em silêncio. Continuei andando pela sala. E fui ao corredor. Liguei a lâmpada. E cheguei ao seu quarto. Que estava escuro. E vi. Que ela já estava dormindo. Virada de costas para a porta. E coberta. Com os cabelos jogados. Caídos pelo travesseiro. Então para fazer a surpresa. Fui chegando lentamente para a cama. E me joguei também lentamente em cima dela. Abraçando. E dizendo que a viagem havia sido cancelada. Mas. Ao me jogar lentamente em cima dela. Acabei indo parar. Na cama sem ninguém. Ela havia sumido. Simplesmente. Sumiu. Tomei um grande imenso susto. Sem entender nada. Acabei caindo da cama. Corri para o interruptor. Para ligar a luz. E realmente. Não havia nem sombra dela. Ali no quarto. E nem no apartamento todo. Peguei o telefone. E liguei tentando localizar minha namorada. E ela disse que tudo foi modificado. E que só poderia chegar no dia seguinte. E eu disse que estava no seu apartamento. E queria lhe fazer uma surpresa. E só resolvi fazer. Porque ela disse que estaria lá. De qualquer maneira. Ela lamentou. E disse que só chegaria no dia seguinte. Sentiu que havia alguma coisa errada pela minha voz. E perguntou se estava tudo bem. E eu disse que não. E perguntou se eu não queria passar a noite lá. Expliquei o que havia ocorrido. E ela me perguntou. Se não tinha presenciado nada de estranho. Além do relatado. E eu disse que não. E que iria para casa. Porque o susto. Já tinha sido o suficiente. Eu nunca havia passado. Por nenhuma experiência de qualquer tipo. Embora ouvisse de amigos meus. Eu vi realmente. Uma mulher deitada. Ali. E não me conformava. Ainda estava ali. Junto do telefone. Já desligado. Me preparando para sair. Quando vi. Um tubo de spray de desodorante. Que estava na estante. Simplesmente. Ser acionado sozinho. E esguichar. Como se um dedo estivesse pressionando o spray. Várias vezes. Aquilo realmente. Me fez ficar totalmente arrepiado. Saí do quarto. Estava no corredor. E ouvi o gemido de mulher. Que minha namorada às vezes dizia ouvir. Fui em direção a sala totalmente atordoado. E notei que havia uma cadeira da sala derrubada. O gemido de mulher continuou. Tratei de sair de lá. O mais rápido possível. Quando eu me encontrei com a minha namorada. Eu disse que acreditava em tudo que ela falou. E disse o que ocorreu. Quando eu desliguei o telefone na noite anterior. Foi pavoroso. Eu me jogar lentamente. Em cima daquela mulher. Que achava que era minha namorada. E simplesmente. Ela sumir. Diante dos meus olhos. E depois. Ficar ouvindo os gemidos de mulher. Ecoando. E o tubo de spray. Esguichando. Eu nunca senti tanto medo. Em minha vida. Bom. Este é o relato. Um abraço. E uma boa noite a todos. Tá aí galera. Vamos aí para um relato final. Em 1983. Eu me mudei para um apartamento. E que um quarto. Tinha vista para o Cristo Redentor. E o outro quarto. Este era de fundos. Tendo vista para os fundos de outro apartamento. Logo nas primeiras noites. Eu tinha insônia. Era uma insônia frequente na minha vida. E ficava procurando o que fazer. E como muitas vezes. Não tinha nada que interessasse. Ou prestasse na televisão. Eu ficava fazendo tapeçaria. Um dos meus grandes prazeres. Ou ia para a janela fumar. E pensar na vida. Estava na janela do quarto da frente. E fui para a janela do quarto dos fundos. E fiquei por lá fumando o meu cigarro. Quando observei. A minha vizinha do apartamento. Em frente pela primeira vez. Fazia duas semanas que eu me mudara para lá. Ela estava na área de serviço. No escuro. Assim como eu. Estava no meu apartamento. No escuro também. E ela estava. Com uma atitude bastante preocupada. Indo de um lado para o outro. Da área de serviço. Às vezes parava olhando o chão. E com o braço. Levantando-lhe a mão no queixo. Com outro braço cruzado. Junto ao corpo. Ficava um tempo assim. E depois voltava a andar. De uma ponta a outra da área. E depois. Voltou para dentro do apartamento. Fiquei com muita pena dela. Parecia estar bastante preocupado. Passado uns três dias. E com mais uns dois dias de insônia. Eu tentei me distrair. Fazendo um bolo. Enquanto ele assava. Fui fumar na janela da frente. E zanzando pelo apartamento. Acabei indo. Para a janela do quarto dos fundos. E qual não foi a minha surpresa. Quando a vizinha do apartamento da frente. E que os fundos dava para os fundos do meu apartamento. Estava novamente ali. Tentei ver até mesmo. Se ela notava minha presença. Quem sabe. Poderíamos ficar amigas. E ela até desabafar. Afinal de contas. Pelo jeito. Ela tinha muita insônia também. Como eu. Mas ela não olhava na minha direção. De tão preocupada com seus problemas. Acabei de fumar e fui dormir. Passaram poucos dias. Eu novamente fumando já de madrugada. Fui para a área de serviço. E novamente. Ela estava ali. Mas dessa vez. Estava bastante intrigada. Pois parecia uma pessoa que estava muito precisando de ajuda. Sei lá. Sei lá. De uma palavra amiga. Mas ela ficava olhando para o chão. Para o teto. Virava e voltava entrando pela cozinha novamente. Mas quando essa mesma cena aconteceu novamente. E já não era tão tarde assim. Em comparação com as outras vezes. Que já era de madrugada. Eu acho que por volta de onze e meia da noite. E as luzes da área de serviço e cozinha estavam acesas. Deu para ver melhor a sua fisionomia. Preocupada e triste. Foi quando. Eu que sempre fui muito discreta. Arrisquei. E fui até o apartamento dela. E toquei a campainha. Algo me dizia. Que deveria falar com ela. E nem sequer saberia o que ia dizer. Mas já estava arrumando um pretexto qualquer. Nem que fosse. Para pedir um pouco de açúcar. Qualquer coisa desse tipo. Talvez eu pudesse ajudá-la. Mas fiquei ali tocando a campainha. E ela não veio me atender. Tive até a impressão. De ela ter me visto. Olhando pelo olho mágico. Pois pelo olho mágico da porta. Tinha um mimo de claridade. Que de repente. Ficou escuro. E via. A luz de dentro do apartamento. Saindo pela fresta da porta social do apartamento. Assim. Com uma leve sombra. Se movimentando nas pequenas claridades. Saindo pela fresta. Como não atendeu. E não queria ser inconveniente. Eu fui embora. Ao fazer amizade com outra vizinha do apartamento abaixo do meu. Eu falei que eu sofria de insônia e tal. Como a minha vizinha. A qual ainda eu não conhecia. Pois ela ficava na área de serviço durante muito tempo de madrugada. E a minha surpresa. Me fez gelar o sangue. Quando a minha vizinha de baixo. Disse. Que a mulher. Que morava no apartamento. Em frente ao meu. Havia tirado sua vida. Fazia dois meses. E ele estava fechado. Com seus pertences. Pois seus familiares. Estavam tratando da herança. Bom. Esse é o meu relato. Espero que conte aí no seu canal. Sei que vocês gostam de relatos de lobisomem. Mas isso. Que aconteceu comigo. Foi surpreendente. E fato verídico. Uma boa noite. Um abraço aí a todos. Galera. Foram aí vários relatos sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse. Se quiser enviar o canal. O meu e-mail está aparecendo na tela. E também na descrição do vídeo. Me sigam lá nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo. Na descrição desse vídeo. Galera. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.